Sra. Exª. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Sérgio Abreu e Silva. Chama à tribuna o doutor Leonardo Isaac Yarotchevski, que falará em nome de Simone Reis Lobo de Vasconcelos, que também é dessa ação penal 470. Doutor Leonardo, V. Exª tem a palavra para sua sustentação oral e o tempo é de, no máximo, uma hora. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos A. Esbrito. Excelentíssimo Ministro Relator, Joaquim Barbosa. Excelentíssimo Ministro Revisor, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimas Ministras, Carmen Lúcia Antunes Rocha, Ministra Rosa Weber. Excelentíssimo Senhores Ministros, Ilustre Procurador-Geral da República, Serventuários da Justiça, Ilustres Colegas da Defesa. O Ilustre Presidente Carlos A. Esbrito, em uma entrevista, dizia o seguinte, abre aspas, abro as janelas do direito para o mundo circundante, não para fugir do fundamento técnico, científico, mas meu olhar sobre o dispositivo jurídico é influenciado pela vida vivida. O direito é vida pensada pelo legislador, mas a decisão, a decisão tem de ser vida vivida. Eu pretendo aqui mostrar para vossas excelências a vida vivida, Ilustre Presidente, por Simone Reis Lobo de Vasconcelos, vida vivida e sofrida nesses últimos sete anos deste tormentoso processo. Fernando Pessoa conta uma interessante história. Diz ele que um amigo chegou para ele e narrou um determinado fato, contando por que estava com raiva e chateado com um terceiro. Depois, esse terceiro lhe procurou e conta exatamente o mesmo fato, dizendo por que estava magoado e chateado com o primeiro. E Fernando Pessoa conclui, essa dupla existência da verdade me confunde. e aqui nós temos um fato que ninguém nega e que é endarrado de duas maneiras. Que houve entrega de dinheiro a vários parlamentares, políticos, dirigentes de partido, é fato. segundo a acusação, houve compra de votos, houve o mensalão, houve corrupção. Segundo a defesa, esses pagamentos eram dívidas de campanha, eram dinheiros provenientes de empréstimos lícitos, legais, e que foram distribuídos em razão de acordos políticos que compunham, partidos que compunham a base aliada. Então, o fato é o mesmo. As versões é que são diferentes. Mas vamos a Simone Vasconcelos. Quando do recebimento da denúncia, o então procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, afirmava que naquela ocasião não se discutia a culpabilidade. Pois bem, ilustradas ministras, ilustres ministros, chegou a hora de se discutir a culpabilidade. Chegou a hora de se discutir a prova ou a ausência dela. primeiramente, cumpre-me falar de quem é Simone Vasconcelos. Quem é Simone Vasconcelos? Na verdade, Simone Vasconcelos, ao lado da acusada Geisa Dias, deveria figurar como, no máximo, no máximo, ilustre procurador, como testemunha desse processo. porque Simone Vasconcelos, o depoimento dela, e eu não estou chamando de interrogatório propositalmente, o depoimento dela, porque ela deveria ser testemunha, foi citado quando, do oferecimento da denúncia, por oito vezes, por oito vezes, o ilustre procurador que ofertou a denúncia, citou trechos diversos de depoimentos de Simone Vasconcelos. Nas alegações finais, por onze vezes, a acusação faz referência a Simone Vasconcelos. Há trechos de depoimentos diversos de Simone Vasconcelos. Isto por quê? Isto por quê? Muito, 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 muito do que o acusador estatal sustenta é baseado nas palavras de Simone, que, em todo momento em que foi ouvida, seja na Polícia Federal, seja perante a CPI ou em juízo, traz a mesma versão com transparência, com honestidade, com sinceridade. Simone, em momento algum, negou que, amando, amando, de Marcos Valério, entregou várias quantias em dinheiro para vários parlamentares. mas Simone não sabia quem eram esses parlamentares. Simone não conhecia a composição partidária. Simone, desde o primeiro momento, em 1º de agosto de 2005, perante a Polícia Federal, Simone entrega uma lista, uma lista em 1º de agosto de 2005, no nascedor do chamado escândalo. Ela entrega uma lista na Polícia Federal com os valores e o nome dos recebedores. E por que Simone Vasconcelos tinha essa lista? Porque toda vez que ela ia ao banco, ela se identificava, identificava para subir no prédio da agência do Brasília Shopping, mostrava a carteira de identidade, se identificava na agência e tomava recibo daquele que estava entregando o dinheiro, para quem ela entregava o dinheiro. Porque ela precisava até para a segurança dela, mostrar ao senhor Marcos Valério que a pessoa recebeu aquele dinheiro. Porque ela era empregada, o dinheiro não lhe pertencia. O dinheiro proveniente de empréstimos e que o senhor Marcos Valério ordenava, vai lá e entrega 100 mil, 50 mil para fulano, para Beltrano. Muitas dessas pessoas que ela entregou o dinheiro, ela ficou sabendo na hora quem era pela descrição de roupas de roupas, inclusive. E as pessoas a conheciam e foi dito aqui várias vezes, porque ela era uma mulher bonita, vistosa e que chegava numa agência pequena, diferente dessas agências de rua, uma agência toda própria num nono andar do Brasília Shopping, onde ela então repassava esses dinheiros. Dinheiros que para ela e pelo que consta nos autos, vieram de um empréstimo legal. O procurador insiste que esse empréstimo não é legal, nós temos vários laudos, vários. Ela ajudou a entregar, a separar documentos dos sócios para solicitar esse empréstimo no Banco Rural. E aqui eu estou falando apenas do Banco Rural, porque a Simone não está e não figura em acusações em relação a outros bancos, entre Banco do Brasil, BMG, etc. Então, ela ajudou a elaborar essa documentação toda. Se o empréstimo é fajudo, é uma farsa, é uma fraude, não precisava disso tudo. Se tudo é uma farsa, se tudo é fajudo, tudo seria feito na calada da noite e não numa agência bancária que funcionava regularmente, dentro de um shopping center, com câmera, com carteira de identidade, eu nunca vi alguém assaltar um banco e entregar carteira de identidade para roubá-lo, se identificando, mostrando a sua cara. Simone fez isso à luz do dia. Ah, mas teve um dia que ela pegou caixa forte, pegou com medo. eu não sei se o ilustre procurador tem conhecimento, mas saídinhas de banco acontecem a toda hora, pelo menos em Belo Horizonte isso toma prática corriqueira. Então, por questão de segurança, não há nada de anormal nisso. E com relação ao pagamento ser feito em dinheiro, o prezado advogado, doutor Arnaldo Malheiros respondeu isso muito bem. E pagamento em dinheiro é bom que se diga. Não era feito só para os políticos, não. Numa agência de publicidade, vários, vários, vários clientes exigem receber em dinheiro e artistas também. Tem uma dupla sertaneja aí que eu não vou citar o nome para não constrangê-la, quando dá um show e é contratada por agência, exige pagamento em dinheiro. Isso era muito comum e a Simone ela fez vários desses pagamentos, era função dela. A Geisa Dias diz que chegava a bater uma batedora de cheque 150, 200 cheques por dia. O volume de dinheiro numa agência não é qualquer agência. Nós estamos falando da SMPB, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, como foi dito aqui. Uma agência que tinha mais de 20 anos no mercado, premiadíssima. Ao lado da agência DNA, sua concorrente, eram as maiores de Minas e uma das maiores do Brasil. Do Brasil, premiada internacionalmente, inclusive. Simone foi trabalhar lá em 1999. 1999. Os fatos começaram a ocorrer em 2003. E aí vem essa acusação absurda de bando ou quadrilha. Quando já foi dito aqui, inúmeras vezes, que uma sociedade que existe, ainda que os seus integrantes comecem a praticar delitos, isso não foi constituído para a prática de delitos, de crimes. era uma agência de publicidade com mais de 20 anos de existência, ilustres ministros, ilustres ministras. Como falar em associação? Primeiro que Simone também não era nem sócia, ela era funcionária, ela era empregada, carteira assinada, com horário de trabalho, embora ostentando o pomposo cargo de diretora financeira, isso não lhe conferia nenhuma, nenhuma autonomia, nenhum poder de mando, nenhuma autonomia financeira, e são inúmeros os depoimentos aqui nos altos, inúmeros, inúmeros, eu sei que é chato, é tormentoso, mas é a vida de uma pessoa que está em jogo, então eu peço venha para ler apenas alguns para ilustrar e que constam, ministro peluso que está aí com as nossas alegações finais, nossos memoriais, que constam aí exaustivamente nas nossas alegações finais de quase 80 páginas e num memorial bem mais reduzido, mas Simone, que trabalhou, entrou na SMB em 1999, ela era funcionária, ela já foi funcionária pública do Estado, concursada, trabalhou por 15 anos na Secretaria de Administração do Estado, ocupou cargos depois em comissão sempre por competência e depois ela entra e ingressa na SMPIB, saiu do trabalho público, foi para a iniciativa privada, para aquela que era uma das maiores agências de publicidade do país, ela sequer conhecia Marcos Valério ou qualquer outro sócio, entrou lá, tinha uma vaga, ela com a sua experiência, com a sua formação de administradora de empresa, foi trabalhar na iniciativa privada em 1999. Mas vamos ver aqui o que dizem as testemunhas em relação à diretora financeira. Aqui diz que em Belo Horizonte a SMPB ocupava dois andares, de um bonito prédio, aliás, um dos mais bonitos lá de Belo Horizonte, o sétimo e o oitavo andar, esclarecendo que Simone Vasconcelos dividia uma sala com outra funcionária de nome Ellen. Esse é o interrogatório de Ramon Rollerbar, um dos sócios nas folhas 16.525. A interrogada e Simone Vasconcelos trabalhavam no sétimo andar. O sétimo andar era conhecido como porão. O sétimo andar era conhecido como porão. Eu vou fazer um parênteses, isso aí aparece em vários depoimentos. Porão é devido à sua simplicidade. É porque a atividade da Simone era uma atividade meio da agência de publicidade. Então, uma atividade de segundo plano, porque as atividades relevantes eram diretor de criação, diretor de marketing, diretor de mídia, diretor, enfim, da atividade fim de uma agência de publicidade. Então, ela trabalhava no porão onde ela dividia uma mesa. Além de dividir a sala, ela dividia uma mesa. Então, prosseguindo, diz que o sétimo andar era conhecido como porão, pois abrigava os funcionários da área meio e não os funcionários da área fim. Diz que os donos da empresa trabalhavam no andar de cima, mostrando já a hierarquia. Diz que Simone possuía uma saleta no sétimo andar do prédio, que funcionava a SMPB, a qual dividia com uma funcionária de nome Ellen. Depoimento de Geis às Folhas 16.276 a 16.279. Vamos um outro, um outro, é farto, porque ao contrário da acusação, a defesa traz fatos, traz prova, prova que deveria ter sido feita pelo órgão acusador, mas que recorre, que recorre indevidamente a colunas, manchetes de jornais para fazer a sua acusação severa e ainda ao final pedir a prisão, como se isso fosse exemplo diz que a senhora Simone trabalhava no andar inferior juntamente com Ellen Marise, diz que a sala utilizada por Simone era menor e mais simples que a dos sócios, esta sala era conhecida como porão, era chamado de porão devido a sua simplicidade, eu estou dizendo isso para mostrar que embora ela ostente o cargo de diretora financeira, isso era uma terminologia comum no meio publicitário, em agências de publicidade, eu até elenquei aqui, tem diretor de arte, diretor de redação, diretor de mídia, diretor de produção, diretor de criação, diretor comercial, diretor de atendimento, diretor de planejamento, diretor de comunicação, são alguns dos diretores que constam dentro de uma agência de publicidade, é comum, tem mais diretor do que funcionário. Vamos aqui a um outro depoimento em relação a isso, defensor de Simone, senhora Ellen, a senhora trabalhava na SMPB, se trabalhava desde quando e até que data? Interrogada, eu entrei na SMPB, eu trabalhei, entrei em 1999, se não me engano, em abril e maio, não me lembro, e saí em outubro de 2005, quando a agência lamentavelmente acabou. Defensor de Simone, durante esse período de mais de seis anos, a senhora trabalhava juntamente com a acusada Simone? A depoente, trabalhei, sempre trabalhei direto com a Simone, nós dividimos inclusive uma mesa desse tipo com computador, desse tipo ela estava na sala de audiência lá em Belo Horizonte, na Justiça Federal, na Quarta Vara, e falou com os juízes uma mesa desse tipo. Aí ela prossegue aqui, até um pouco mais estreita, cada um com o seu computador, dividindo a mesa numa sala pequena, bem menor que essa, bem menor que a sala de audiência que ela estava se referindo. Dois metros por três por aí. A Simone ocupava outra sala ou somente essa sala na qual dividia a mesa? Só essa sala, dividia comigo, dividia essa sala com a senhora. Esse andar de baixo, lá entre vocês, tem algum nome, algum apelido? Eu perguntei. Ah, a gente chamava de Porão, porque é onde ficava todo esse grupo aí administrativo financeiro. Era muita gente aglomerada. então a gente brincava que chamavam a gente de Porão. É essa a pomposa secretária, diretora, que precisava, tem um outro depoimento aqui, precisava de autorização para subir na sala dos sócios. Só ia na sala dos sócios que ficavam na unidade de cima quando era chamada. mas eu disse no início que o procurador que ofertou a denúncia e sustentava a denúncia na época do recebimento dizia agora não se discute a culpabilidade, vamos discuti-la depois. E aí eu tenho que trazer a colação Juarez Tavares, colega de procuradoria e agora aposentado, mestre do direito penal, Juarez Estevam Xavier Tavares, Nilo Batista e outros grandes autores do direito penal, que o princípio da culpabilidade deve ser entendido como repúdio, repúdio a qualquer forma de responsabilidade objetiva ou de responsabilidade pelo resultado. Isso remonta à idade medieval, onde o indivíduo era punido por aquilo que ele era, ao código de Hammurabi, que hoje é exposto no Museu do Louvre em Paris apenas como documento histórico. Mas o que se fez mais nesse processo foi responsabilizar objetivamente pessoas, ou porque ocupavam cargos de direção num banco, ou porque ocupavam cargos de direção num partido político, ou porque ocupavam determinados cargos em agência de publicidade, que mais fez nesse processo foi se responsabilizar objetivamente vários acusados. Simone, Simone Vasconcelos, o procurador, ele coloca assim, vantagens, PT, igual apoio político, partidos, igual a dinheiro para votar nos projetos do governo e apoiar o governo, banco rural, interesse na liquidação do banco mercantil e etc. SMPB, Marcos Valério, estava querendo contratos futuros de publicidade com o governo. E Simone Geisa, qual vantagem que duas assalariadas, duas assalariadas, com carteira assinada, tenha que um depoimento do advogado trabalhista da empresa, falando que ela não atuava nem como preposta. E aqueles que tiveram aqui uma militância grande na justiça do trabalho, sabem disso. Às vezes o preposto é a pessoa de confiança e etc. Nem como preposta está aqui o depoimento de Francisco José Alves, que era advogado trabalhista, depoimento de Folha 21.234, que a senhora Simone era empregada, estando seu vínculo devidamente registrado na CTPS. Diz que os sócios da agência eram Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Cardoso. Diz que Simone não possuía qualquer poder de mando na empresa, que, por exemplo, a dispensa de qualquer funcionário dependia da decisão dos sócios. Diz que a senhora Simone nunca atuou como preposta da empresa. temos ainda outros depoimentos. Adriana Fantini, depoimento de Folhas 21.228, diz que Simone não tinha poder de mando, de decisão, dentro da SMPB. Diz que Simone dividia uma sala com Ellen, no andar inferior. Depoimento de Marcos Luiz Guimarães, Folhas 21.167, diz que Simone não tinha autonomia financeira, reiterando que qualquer gasto, qualquer gasto deve ser sido autorizado por algum dos sócios. Que diretor é essa? Como a Helen, a Geisa diz em um determinado momento, até para comprar uma bala, nós precisávamos de autorização. de autorização. Ah, mas vem o concurso de pessoas. Concurso de pessoas amplo, com teorias vastas, com livros, e mais uma vez, Nilo Batista, que já dedicou uma obra maravilhosa ao tema e depois reeditou essa obra mais modernamente, e outros autores, os manuais de direito penal, os autores mais profundos, a teoria do domínio final do fato, que foi trazida a colação aqui, como se fosse uma novidade, mas já no recebimento da denúncia, o ministro relator Joaquim Barbosa, ele se refere a essa teoria, que vem lá da Alemanha, de Roxin, de Weldtel e de outros autores, e veio ganhando força no Brasil, superando a teoria monista, que era mitigada pela teoria dualista em alguns casos. Mas a teoria do domínio final do fato, ela também tem limites. Ah, ele tem o domínio final do fato, mas tem que ter algum ato que demonstre isso. Bom, mas com relação a Simone Vasconcelos, ela não é coautora, porque evidentemente ela não tinha qualquer domínio final ou funcional, como preferem alguns na doutrina alemã, ou domínio funcional do fato. Ela não tinha, então ela não era coautora. resta analisar a situação dela como partícipe. Será que ela poderia ser partícipe, ter colaborado com o crime? É interessante salientar que toda vez que o procurador se refere ao concurso de agentes, ao concurso de agentes, ele se refere à vontade livre. Quando dá denúncia, em todos os tópicos, quando ele denuncia na forma do artigo 29 que trata do concurso de pessoas ou concurso de agentes, a antiga coautoria do Código de 40 e que foi profundamente reformulada em 84, ele diz, é assim procedendo de modo livre e consciente. E aí eu pergunto, que consciência era essa? Que liberdade era essa que uma funcionária de carteira assinada que assinava, tinha horário de trabalho, assalariada, numa sala inferior, tinha. E consciência? E consciência? Para que alguém comungue da obra comum, do delito como um todo, é necessário que haja com dolo a vontade livre e consciente de participar. E o dolo com a devida vênia não foi demonstrado pela acusação. É a intenção, não é sem razão que quando dá a reforma e dá a adoção da teoria finalista de Welser, o dolo começou a integrar o tipo penal. Os tipos penais passaram a incluir o elemento subjetivo, o dolo e a culpa em sentido estrito, deixando outros elementos para a culpabilidade. Então, se não há dolo, sequer a conduta é típica. e no concurso de agentes, quando se fala da participação, é necessário o vínculo psicológico. Não basta a pluralidade de agentes, não basta o nexo causal, mas é necessário o liame subjetivo, o vínculo psicológico, a consciência de que com seu comportamento está aderindo à conduta do autor ou do co-autor. E não há isso. Simone estava cumprindo ordens, olha, vai lá no banco, saca, eu já dei uma ordem daqui de Belo Horizonte para a agência rural de lá, fulano vai ir procurar, você pega o recibo. E era isso que ela vavia, e nada mais do que isso. Como Geisa batia cheques e preenchia cheques, agora essas pessoas viraram cúmplice disso tudo. que nem crime está provado, diga-se de passagem. Então, eu me lembro e como aluno atento da minha amorável e da amorável Faculdade Menina de Direito da professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, eu me lembro das minhas das lições primeiras dos professores de Direito Penal daquela casa. E eu, muito curioso em Direito Penal, perguntava a um professor, professor, é possível alguém dar um auxílio material sem ter esse vínculo psicológico? E o professor chegava para mim, Leonardo, vou lhe dar o seguinte exemplo. Mal sabia eu que ia repetir esse exemplo 30 anos depois na mais alta corte do país. O cidadão acorda seu motorista particular de madrugada, chama esse motorista e fala eu preciso que você me leve num determinado local. O motorista coloca seu terno, pega o carro, põe as luvas, o motorista de uma família muito rica e o patrão indica o caminho, é um pouco longe e tal, depois de andar em quase 50 minutos chegam a um lugar e a uma determinada casa. O patrão chega para o motorista e fala se me aguarde aqui que eu vou ali um instante e volto. O patrão entra na casa, fica uns 10 minutos, volta e o motorista de madrugada o leva de volta para a sua residência. No dia seguinte, o motorista é surpreendido com uma notícia no jornal. O patrão dele estava sendo acusado de homicídio no interior daquela casa que ele havia levado o seu patrão. Então, embora ele tenha levado, tenha conduzido literalmente o assassino até o local do crime e retornado com ele, falta aí, e me dizia meu professor Leonardo, o liame, dizia para mim, Leonardo, falta aí o liame, o vínculo psicológico, a consciência de que estava aderindo. Esse motorista levou, voltou, deixou o sujeito, esperou, deu proteção a ele, sem saber que ali, naquela casa, naquela madrugada, estava sendo praticado um crime. Então, embora tenha ocorrido um auxílio material, se é que podemos chamar assim, faltou aí o fundamental para que haja o concurso de pessoas que é o vínculo psicológico liame, subjetivo. Interessante, e uma coisa eu não consegui entender, procurei em vários livros, como um estudante que sou de direito penal, em vários livros, o procurador fala em quadrilha ou bando, que eu sempre entendi que era um concurso necessário, exemplo de concurso necessário, quadrilha ou bando, ou bando, alguns colocam o crime de rixa que precisa três e etc. Precisa ter no mínimo quatro pessoas, etc. Se é concurso necessário, para que então ser concurso de agentes? Ou é uma coisa ou é outra. Por que que ele denuncia? Toda vez que vai denunciar, ele bota lá, na forma do artigo 29, na forma do artigo 29. Ora, se é concurso de pessoas, é concurso de pessoas. Se é bando ou quadrilha, é bando ou de quadrilha e não precisava colocar na forma do artigo 29. Sobre bando ou quadrilha, tem um artigo, o professor Marcelo Leonardo leu ontem aqui, vários votos, citou o artigo da Estelita, da Heloísa Estolita com Luiz Greco, um dos grandes penalistas aí da nova geração, mas tem um artigo muito interessante do René Ariadote, do professor René Ariadote, quando ele fala, o título do artigo é o seguinte, um bando de denúncias por bando ou quadrilha, um artigo que foi publicado no nosso boletim, querido boletim do Instituto Brasileiro de Ciências, de Ciências Criminais, e esse artigo ele é bastante interessante, porque ele fala justamente isso, sobre a questão dessa banalização, porque é bonito, é bonito, esse negócio de falar de bando ou quadrilha, virou moda, até na novela das oito lá, a Carminha disse que ia processar Rita por formação de quadrilha. Olhem o que diz o professor René Ariadote, um dos grandes penalistas do Paraná, sobre isso. não é possível admitir que empresas privadas inseridas tradicionalmente no mercado, a exemplo de instituições financeiras ou entes públicos ou privados que funcionam segundo as exigências legais e os devidos controles externos e externos possam ser mera presunção ou cenário para a estabilidade e permanência de malfeitores. Como aceitar que os espaços físicos por elas erigidos constituam palco para a representação criminosa? Por que metaforzear a atividade empresarial lícita em comportamento de bando delituoso? Qual seria, enfim, a materialidade do fato sem a qual jamais a denúncia poderia ser recebida? Quais seriam os atos típicos de formação de funcionamento de uma quadrilha? Pergunta René Arialdotti nesse artigo escrito em maio de 2007 um bando de denúncias por quadrilha no nosso querido IBCCrim. E ele prossegue ainda mais adiante e eu vou ler mais um outro três, peço vênia. Não há que se falar em quadrilha ou bando sem a caracterização do dolo pelo especial fim de agir. É elementar que não existe essa infração contra a paz pública se aos indispensáveis atos típicos de reunião e separação não houver o elemento subjetivo o dolo ou seja a vontade livre e consciente de manter em caráter permanente um grupo estável para cometer para cometer crimes. Senhoras e senhores ministros eu tenho duas teses jurídicas importantíssimas e técnicas que é o erro sobre a ilicitude do fato e a inexibilidade de conduta diversa. O erro sobre a ilicitude do fato também chamado erro de proibição está previsto no artigo 21 do código penal já que um dos elementos da culpabilidade na teoria normativa pura da culpabilidade ou teoria finalista ou concepção finalista da culpabilidade a culpabilidade é composta pela imputabilidade pela consciência potencial da ilicitude e pela exigibilidade de comportamento conforme o direito e conforme a norma. Então eu indago Simone ainda que houvesse ainda que tivéssemos aí provado corrupção e etc Simone quando entregou o dinheiro dinheiro proveniente de um empréstimo lícito do qual inclusive ela ajudou a a a a separar a documentação dos sócios quando ela entregou esse dinheiro para o dono da empresa Marcos Valério a mando dele subordinada a ele para pessoas que ela sequer conhecia que ela ela sequer conhecia não sabia quem era e é ignorância política infelizmente mas hoje felizmente o tribunal eleitoral do país e dos estados estão fazendo uma conscientização da importância do voto e etc porque infelizmente se a gente perguntar para 80% da população brasileira em quem eles votaram na última eleição eles não vão saber então ela não sabia quem era Pedro Correia Pedro Henrique Genu Jacinto Lamas Carlos Rodrigues Zé Borba Emerson Palmeire e etc não conhecia e não conhecia muito menos os seus assessores ela sabia que havia um empréstimo que estava lá na empresa empréstimo para o PT sobre essa rubrica isso ela sabia isso era do conhecimento dela porque para ela que era uma simples funcionária que trabalhava no porão e a ela só era permitido ver e chegar o que os sócios lhe permitiam esses empréstimos do Banco Rural eram para o PT ah porque que o Marcos Valério queria repassar isso para fulano ou para Beltrano é um problema do patrão a minha secretária não questiona se eu dou dinheiro a ela para comprar bombom ou para jogar no lixo ou para mandar flores ou para comprar ingresso para o jogo do Flamengo que anda muito mal por sinal e que não está valendo a pena então senhores ministros e senhoras ministras o que o patrão faz com o dinheiro ainda que seja jogar no lixo não cabe ao funcionário questionar ainda que seja muito dinheiro mas a Simone foi ousada a Simone tentou questionar uma vez e por isso que ela fala e o procurador narrou nas alegações finais e aqui na sua sustentação oral que eu ouvi aqui bem atentamente na primeira carteira que Simone fala que tinha verdadeiro pavor de sair com esse dinheiro tinha porque o dinheiro não era dela ela precisava prestar conta ela precisava de recibo e numa determinada ocasião ela pega um carro forte e qual é o problema como é que ia sair de um banco levar esse dinheiro do banco para a agência SMPB em Brasília sem em caixa tinha que ser um carro mesmo e era ordem do seu patrão e ela pergunta uma certa ocasião por que não mandar a DOC e o Marcos disse porque tinha que ser assim e o ilustre advogado Arnaldo Marielos respondeu ontem porque era dinheiro de caixa dois porque era dinheiro de dívida de campanha e tinha que ser dinheiro mas isso nem foi dito a ela então Simone Vasconcelos ilustradas ministras Simone Vasconcelos não tinha a consciência da ilicitude a consciência potencial a consciência profana então a defesa se entenderem que houve crime se entenderam que ela participou que houve dolo que houve o vínculo psicológico a culpabilidade deve ser excluída pela falta de consciência de consciência da ilicitude falta de consciência da ilicitude que o saudoso ministro Francisco de Assis Toledo ministro STJ um dos maiores penalistas também e que foi presidente da comissão de reforma da parte geral explica muito bem aliás em Toledo que eu encontro grandes explicações no direito penal então ele diz aqui eu cito aqui Toledo nas minhas alegações finais o erro de proibição o erro sobre a ilicitude do fato é todo o erro que recai sobre o caráter ilícito da conduta realizada aqui o objeto do erro não está situado entre os elementos do tipo legal mas na ilicitude ou seja na relação de contrariedade que se estabelece entre o fato e o ordenamento jurídico o seu erro consiste em um juízo equivocado sobre aquilo que lhe é permitido fazer na vida em sociedade mas se trata de um juízo técnico jurídico que não se poderia exigir do leigo e sim de um juízo profano um juízo que é emitido de acordo com a opinião comum dominante no meio social e comunitário no seu livro princípios básicos de direito penal aqui já na quinta eu acho que última edição que faleceu precocemente o nosso ministro a outra tese jurídica e importante é da inexigibilidade de conduta diversa a tese da inexigibilidade de conduta diversa e eu citei aqui o ministro Toledo e foi ele num dos encontros que eu organizava junto com o professor Hermes na PUC que eu tive o prazer de conhecer o ministro Toledo e conversando com ele e pretendendo ingressar no mestrado eu disse da minha intenção em escrever sobre isso porque na época em que eu iniciava advocacia no júri os juízes não gostavam de quesitar ou não quesitavam isso eu estou falando ainda no final dos anos 80 alegando que essa tese não era prevista no ordenamento jurídico até que o ministro Toledo e carinhosamente me mandou uma carta ele foi relator e anulou um processo no júri que era muito alegada no júri por violação ao princípio da ampla defesa hoje a inexibilidade de conduta diversa está aí e presente e independente e eu me lembro conversando com a sempre clara e precisa e culta professora Carmen Lúcia na católica eu falava em causa supra legal de exclusão da culpabilidade e a professora Carmen Lúcia me dizia na sala dos professores que achava melhor extra legal porque supra daria a ideia de estar acima da lei então a terminologia extra legal ficaria mais adequada e acabei dedicando um livro a essa tese isso em 2000 nem sabia ainda desse caso e cito aqui no meu trabalho é evidente que Simone não era funcionária pública então ela não pode se socorrer da obediência hierárquia de ordem não manifestamente legal prevista no artigo 22 do código penal mas mutate mutante dela não se poderia exigir um comportamento conforme o direito não se poderia exigir um comportamento conforme a norma primeiro porque ela pensava acreditava e ainda acredita que esses empréstimos eram legais que esses empréstimos foram feitos de uma forma legal que inclusive ela preparou essa documentação do banco rural para o a smpb que estava lá na contabilidade da empresa empréstimos ao pt e ela entregava esse dinheiro obedecendo a ordem do seu chefe marcos valério que também não via mal nisso que entendia que era distribuição de dívidas de campanha em razão de acordo e ele eu me lembro que a juíza na instrução perguntou o senhor delúvio senhor delúvio o marcos valério era bonzinho assim era um anjo que emprestava dinheiro para o pt primeiro ele era um partido que iria honrar esse compromisso e segundo o marcos valério disse o delúvio ele quer contratos futuros entrar na conta de publicidade queria abrir sua agência para ter contas futuras do governo e não há mal nenhum nisso ou o governo não faz publicidade então era inexigível uma conduta diversa de Simone Vasconcelos aliás a inexigibilidade de conduta diversa ela ela surge na doutrina alemã uma construção do tribunal do tribunal do Reich em dois casos em 1890 1870 final do século 19 com relação a duas situações para manter o emprego uma era do chamado caso do cavalo ressabiado cavalo que não obedecia as rédeas o patrão ele ordena ao cocheiro que atrele um determinado cavalo numa carroça e o cocheiro fala com ele olha esse cavalo ele é perigoso ele não obedece faça o que eu estou mandando senão eu vou te mandar embora e o cocheiro faz o cavalo sai disparado da carreira sobe lá e machuca uma pessoa fraturando a pessoa toda o cocheiro é julgado pelo tribunal alemão e é absolvido porque dele não se poderia exigir uma conduta conforme o direito e conforme a norma porque senão ele ia ser mandado embora e na decisão Rimenes de Assua cita isso em espanhol ela coloca entre sua colocação e seu pão e sua comida ele teve que optar pelo seu trabalho e um outro caso não menos famoso é o caso da Cegonha da parteira uma parteira de uma cidade pequena de minério na Alemanha que passou a vigorar uma lei que dizia que toda vez que nascesse uma criança o homem teria um dia de folga e o trabalho na mina imaginem naquela época estamos falando aí do século XIX era terrível tem aí o livro de Emili Zolar ou Emili Zolar germinal que narra a questão do trabalho em minas e essa parteira ela é pressionada pelos mineiros para dar declaração falsa quando a criança nascesse num domingo e ela assim o faz é descoberta essa falsidade ela é levada ao tribunal alemão e é absorvida pela inexigibilidade de conduta diversa então os dois casos que deram origem a inexigibilidade de conduta diversa dizem respeito a pessoas que agiram para manter seu emprego que agiram para manter seu trabalho que agiram para manter sua atividade profissional eu meu tempo já está quase se esgotando eu falo aqui nas minhas alegações finais sobre cada um dos crimes e das condutas que a defesa ela tem que trabalhar com todas as teses possíveis embora a gente tenha convicção de algumas em razão do princípio da eventualidade e esse modesto advogado não sabe o que passa entre o emineu entre o cérebro e o coração de vossas excelências que vão decidir o futuro de uma mulher hoje mãe de dois filhos hoje avó que teve seu sigilo quebrado sua vida devassada e não se encontrou absolutamente nada em relação a Simone ela não teve nenhum ganho nenhuma vantagem a vida o padrão de vida dela continuou o mesmo absolutamente o mesmo e eu falo aqui da lavagem da ocultação na lavagem tem até eu cito aqui a doutrina de Sérgio Fernando Moro onde ele fala o seguinte se o crime de lavagem faz remissão no time penal ao produto de uma série específica de crime o dolo no crime de lavagem abrange de certa forma os crimes antecedentes então e ele explica mais adiante a afirmação apenas significa que o dolo no crime de lavagem abrange a consciência do crime antecedente ou mais propriamente do que a lavagem tem por objeto o produto do crime antecedente bem como a vontade de lavar o produto do crime antecedente então o dolo ele tem que abrangir o crime antecedente e se não houve aqui crime antecedente eu não vou nem comentar e falo isso muito das minhas alegações organização criminosa ministro de mel e outros já se vai investigando sobre isso isso não faz parte do ordenamento jurídico brasileiro gestão fraudulenta não é o caso em relação a ela e a corrupção também eu questiono aliás em relação a corrupção eu faço um questionamento da avaliação de vossas excelências que o voto parlamentar ele não é ato de ofício o voto parlamentar eu estou convicto disso o voto parlamentar ele é uma uma questão política de consciência então ele não pode ser considerado ato de ofício nos termos do princípio da legalidade e dos princípios que decorrem da legalidade da taxatividade da certeza da segurança que é o tipo penal segurança essa que foi desprezada na acusação pela acusação a acusação chegou ao absurdo de afrontar o princípio da legalidade quando diz que se não é evasão é lavagem com a devida venha a acusação age aqui com dolo alternativo se não é uma coisa é outra ora é evidente que se você narra uma conduta um furto e denuncia equivocadamente por roubo ou vice-versa olha foi com violência eu denunciei furto e muda mesmo bem jurídico agora como é que pode narra evasão fala em evasão no apagar das luzes nas alegações finais diz não se não é evasão é lavagem isso é uma afronta ao princípio da legalidade da taxatividade e da garantia da ampla defesa e do contraditório com a devida venha mas eu dizia aqui sobre a corrupção do ato de ofício e vou voltar aqui dizendo que isso não é primeiro essa promessa de recompensa indeterminada ah para votar em projetos do governo isso é indeterminado isso não é claro isso não é preciso sujeito que corrompe ele dá um dinheiro para um policial olha estou te dando esse dinheiro para você não me multar estou dando esse dinheiro para você rasgar esse inquérito estou dando esse dinheiro para você vazia ou deixar de vazia algo determinado algo preciso e não uma coisa indeterminada e vaga que é voto parlamentar que depende de acordos de articulações e etc o voto parlamentar o voto parlamentar não pode jamais ser equiparado ao mero ato de ofício vinculado por lei trata-se de manifestação de vontade popular de ato político de apoio ou de rejeição a determinada medida jurídica não pode haver ato de ofício quando a lei não dita o seu conteúdo em nenhuma previsão legal há de se vincular à escolha do parlamentar fundada na ideologia do mesmo e nas necessidades de sua base eleitoral no mais das vezes idealmente deve o parlamentar votar com base em sua coerência e naquilo que crer ser o melhor para o país e seus habitantes o voto parlamentar é ato político e como tal não pode ser equiparado ao mero ato de ofício ditado por norma legal senhoras e senhores ministros depois de ler reler acompanhar toda essa instrução eu creio numa coisa eu reconheço que eu conhecido com o ilustre procurador-geral da república nosso gosto pela música brasileira e especialmente por Chico Buarque mas quando vossa excelência terminou a sua brilhante educada educação que esse modesto advogado não tem mas brilhante educada firme logo que vossa excelência acabou e citou uma bela música de Chico vai passar veio à mente desse advogado uma outra música apesar de você você que inventou esse estado inventou de inventar toda a escuridão você que inventou o pecado esqueceu-se de inventar o perdão apesar de você amanhã há de ser outro dia eu espero senhores ministros senhoras ministras que com base na prova com base em tudo que foi dito por esse modesto defensor que ao julgar Simone Reis Lobo de Vasconcel vossas excelências como bem disse já ministro Celso de Mello e não há dúvida por parte da defesa quanto a isso façam o julgamento com base na prova jurídico e respeitando os princípios garantistas e fundamentais do direito penal que o ministro Marco Aurélio sempre se refere como um preço módico que a gente paga para viver num estado democrático de direito eu lembro a vossas excelências que mesmo no tribunal de Nuremberg um tribunal de exceção gostemos ou não e eu fico à vontade para falar porque meu nome não esconde a minha origem judaica mesmo no tribunal de Nuremberg alguns acusados foram absolvidos senhores ministros senhoras ministras como dizia o príncipe do ministério público Roberto Lira a sociedade não tem interesse em acusar ou defender em condenar ou absolver mas na justiça não se julga um juiz ou um tribunal pelo número de condenações ou de absolvições as sanções sistemáticas esmagadoras são obras de vingança e não de justiça senhoras ministras e senhores ministros a lei prevê causas de absolvição de atenuação e de diminuição da pena as sanções moderadas e portanto moderadoras é que são próprias da justiça justiça que eu peço para simone mais conselhos obrigado 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 doutor Leonardo Isaac Yaroshevski senhor presidente senhora senhora vai fazer um intervalo eu gostaria de antes portanto do intervalo justificar que eu não voltarei na segunda parte porque tenho que me deslocar o TSE mas em respeito aos advogados que vão se suceder na tribuna após o intervalo dizer que eu já pedi cópia das gravações para que amanhã na primeira hora da manhã eu assisto ao doutor Paulo Sérgio e ao doutor José Carlos com todo o gosto levarei-se em consideração no meu voto obrigado vossa excelência ministra Carmen Lúcia suspendo a sessão por 30 minutos e agora estamos em pleno intervalo da sessão continuamos portanto na sustentação oral dos advogados processo este iniciado nesta segunda-feira tivemos agora na primeira parte da sessão de hoje a fala da tribuna dos advogados Castelar Modesto Guimarães Filho Rogério Lanza Tolentino e Leonardo Isaac Eroschewski respectivamente pelos acusados Cristiano Paz Paulo Sérgio de Abreu e Silva e Simone Reis Lobo de Vasconcelos a previsão que existe em relação à sessão plenária de hoje é que nós tenhamos ainda mais duas sustentações orais de acordo com o calendário previsto até agora para esta parte do julgamento da ação penal 470 e a continuação portanto nós vamos continuar com você amigo da TV Justiça logo depois do intervalo ao vivo direto do plenário da TV Justiça e aí